E agora, olha só, hora de nós tirarmos todas as nossas dúvidas. Doutor Felipe, o STJ julgou agora, na terça-feira, a questão aí dos aluguéis de temporada no Airbnb, né? Como é que ficou essa questão? Exato. Terça-feira, então, o STJ proferiu uma decisão no sentido, é a segunda dessa Casa do Poder Judiciário, no sentido que o condomínio pode proibir as locações por curtíssima temporada. As locações através de aplicativos, o Airbnb é o mais conhecido, né? Então, é uma decisão que, num primeiro momento, impacta significativamente, ainda mais para a nossa região, né? Com o advento agora do final do ano, do verão, e essas locações acontecem muito aqui na região, né? Pois é, né? E agora? O negócio é, tipo, procurar uma assessoria jurídica. Não tem jeito. Exato, é. Precisa se ter em mente que é a segunda decisão do STJ sobre o assunto. Então, a matéria está longe de ser pacificada. Há muita divergência, em primeira instância, nos tribunais de norte a sul do país. Então, cair na tentação de que, ah, vamos lá, incluir uma cláusula na convenção proibindo esse tipo de locação no nosso condomínio, é arriscado. Justamente porque não se tem a segurança jurídica adequada para se tomar essa decisão. Então, é precaução e uma assessoria jurídica para poder analisar e recomendar também o melhor para o condomínio. Olha aí. Agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Vamos às dúvidas. Aluguei uma casa com contrato. O inquilino saiu da casa. Porém, quando fui na casa, tinha um casal que o inquilino havia trazido. O que fazer? Eles não têm contrato e eu não sabia que o inquilino tinha colocado um casal na casa. O que eu faço para saírem da casa? A Rosângela. É, na prática é quase como se fosse uma sublocação, né? Evidentemente que daí é importante a previsão contratual proibindo a sublocação se for interesse do proprietário. Nesse caso, é notificar e manejar uma ação judicial para que eles desocupem o imóvel. Olha aí, gente. Vamos à próxima pergunta? Fui obrigada a entregar o apartamento todo pintado quando eu saí, mas a pintura estava ótima. Isso não estava em contrato. A Juliana. É discutível, então. Dependendo do prazo contratual, é possível que não se exija uma nova pintura, até porque a que já estava, ainda estava bem preservada. Então, novamente, o contrato precisa ter todos esses detalhamentos, todas essas previsões, e via de regra, né? Claro, resguardado aí as questões de prova sobre a questão da pintura, se não estava prevista no contrato, é possível que ela não haja necessidade de se fazer, mas é necessário uma visualização do caso concreto nessa situação. É, porque normalmente a gente vê lá no contrato pintura nova, então quando você sair vai ter que entregar a pintura nova, ou pintura em bom estado, né? Então vai ter que estar em bom estado. E para isso os registros fotográficos são muito bons, né? São muito bons, exato. É, porque a não ser que tenha algumas situações onde houveram manchas, rabiscaram a parede, alguma coisa desse tipo, que evidentemente mereceria a pintura, mas se a locação se deu por curto prazo, poucos meses, em tese a pintura ainda está mantida, né? Vamos à próxima pergunta, vamos à próxima dúvida. Minha irmã locou seu apartamento e começou a vazar água no vizinho de baixo. De quem é a responsabilidade da manutenção? Já que ela entregou em bom estado, tudo ok. Alexandre Mafra que tem essa dúvida, doutor. Um dia de regra do proprietário, né? Claro que tem que se apurar onde está especificamente o vazamento, né? Porque dentro do apartamento, digamos assim, tem vários conectores, vários encanamentos, onde a partir de determinados momentos essa responsabilidade pode mudar. Mas via de regra e pelo que restou relatado seria do proprietário do imóvel. É, agora tem que ficar atento. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. Aconteceu, você viu que tem um vazamento no imóvel que você está locando, você tem que avisar rápido do proprietário, né? Avisa imediatamente do proprietário. É, senão aí acaba sendo tua culpa porque você deixou o dano ali, né? Você pode ter que absorver essa culpa sim. Exatamente. Vamos à próxima dúvida. Como tem que vir especificado no boleto do condomínio os gastos? O nosso não tem isso, Andressa. É, então assim, por uma questão de comodidade, os boletos das cotas condominiais trazem lá todas as despesas e receitas, né, do condomínio. Então, a discriminação dessas despesas, do que é gasto mensalmente, como funcionários, água, iluminação, compõem lá as despesas ordinárias. E as despesas extraordinárias, geralmente, são aquelas relacionadas à manutenção do condomínio, obras e pinturas. É praxe do mercado que isso já esteja relatado, né, relacionado no próprio boleto do condomínio, mas não há uma obrigação específica de que ali esteja previsto. O importante a se observar é o orçamento anual, quando há aprovação no orçamento anual, através da Assembleia Geral Ordinária, e lá a verificação dos custos e despesas do condomínio, que geralmente estão retratadas no balancete, que são os livros contábeis, digamos assim, do condomínio. Então, o condomínio pode consultá-los e verificar se eles estão de acordo ou se há alguma ilegalidade. Agora, o que acontece bastante nos boletos também é que vem pro inquilino pagar aquele fundo de reserva, aí ele paga o condomínio e depois ele tem que repassar pra imobiliário ou proprietário pra descontar do outro aluguel. Isso acontece também, né? É, por vezes acontecem confusões aí por parte de algumas administradoras, né? Então, o importante é frisar o seguinte, o fundo de reserva vai atribuir de quem é a responsabilidade de pagar de acordo pela natureza pela qual ela foi arrecadada. Se o fundo de reserva é para repintar o prédio, então é uma despesa extraordinária. Se é pra alguma situação de manutenção ou pagamento, por exemplo, dos funcionários e por aí vai, aí é por conta, seria por conta do inquilino, por ser uma despesa ordinária. Olha aí, gente, olha só, muitas perguntas, ficaram muitas dúvidas aqui, doutor Felipe, então eu já vou deixar aqui o meu convite pra que o senhor retorne, pra que a gente possa, em algum outro momento, responder as perguntas de todo mundo que participou aqui com a gente, tá? Gente, beijo, tchau!